Globo Natureza, sobrevivência no cerrado. A vida dos bichos no cerrado do Brasil Central às vezes se torna difícil. Com a falta de vegetação nativa, os animais ficam acuados e sem alimento. Centros de triagem socorrem então as vítimas, como esses três filhotes de onça parda que estavam perdidos numa área desmatada. O abrigo recebe também animais atropelados. Um ouriço caixeiro quebrou a pata e foi operado. É grande a quantidade de filhotes órfãos. A volta à natureza exige preparo e muito tempo. O monitoramento é feito durante meses, com o uso de coleiras que emitem ondas de rádio. Globo Natureza, oferecimento Novo EcoSport com Sync Media System. E Natura Ecos, fragrâncias que nascem das florestas brasileiras.